A nossa reportagem está aqui na Delegacia da Polícia Civil em Caicó. Como as imagens podem mostrar, são várias as vítimas, portanto, das pessoas que foram lesadas, se sentindo enganadas pela empresa Eletromotos Leite, que atualmente se identifica aqui na cidade de Caicó com outro nome de outra empresa. As pessoas Eletromotos Leite, mostra aqui a marca, por favor. Olha só. E que atualmente ela utilizava o nome da Seridó Premiado. E as pessoas foram todas prejudicadas com o fechamento dessa empresa aqui em Caicó. Anoiteceu, amanheceu e a empresa fechou suas portas. Como é o seu nome? Laura. Como é a sua situação, Laura? Minha situação, eu entrei na Eletromotos Leite no dia 15 de dezembro de 2010. Paguei 38 parcelas, paguei 38 parcelas e também fui uma das vítimas, né? E estou aqui para prestar, fazer o BO, para clamar por justiça, que a gente tem que receber. Eu paguei 8.670 reais e estou aqui procurando resolver o perdido, porque não vai ficar assim. Que penhore bens que eles tenham, o que for, mas a gente quer nossos direitos. Você acha que houve má fé agora no último momento em que houve o sorteio, houve a arrecadação da parcela última, dia 30 agora, mesmo eles já sabendo que eles iam fechar as portas, que eles já sabiam, sem sombra de dúvida. Você acha que houve já má fé no finalzinho também? Houve, eu creio que sim. Até achei muito estranho, porque ultimamente eu estava sempre participando dos sorteios. E no último sorteio, agora dia 30, sexta-feira, não teve, não passou a pranchetinha para os clientes assinar. Eu fui uma das que questionei, por que que não passou? E muitos estavam dizendo, isso é uma pirâmide, como o Telex Free, como o Beibon, é uma pirâmide. E aí, na segunda-feira apareceu essa surpresa. Então o seu valor foi mais de 7 mil reais? 8.670. 8.660 reais, é 8 mil, somente dela, 8.760, mais de 8 mil reais, portanto, mais de 8 mil reais, somente dela. A sua conta, senhora? 5.725. 6.110. 6.110, do senhor? 5.200. 5.200. É, 5.200, da senhora. O meu, 6.380. 6.380, como é, senhora? Paguei minha parcela sexta-feira, eles não me comunicaram nada. Achei estranho, né? Porque o dever deles era avisar, né? Eu na esperança de melhorar a minha vida, que seria o dinheiro de eu entrar num carro, que eu pretendia comprar um carro. Eu já tinha um boné de apostar e com isso, eu ia terminar de completar. Quase eu morro quando eu soube, eu pensei que eu ia morrer, viu? Dá surpresa. Espero que a justiça possa fazer alguma coisa. Espero que a justiça possa fazer alguma coisa, porque eu vivo na batalha, meus filhos trabalham, meu marido é depressivo. Eu preciso muito de resolver esse problema. Aí, gente, muitas pessoas aqui na delegacia, na polícia civil em Caicó, uma empresa, existia um consórcio realmente de motos. Quando a pessoa era sorteada, recebia, tinha um prazo para receber a moto. Agora houve, a última parcela foi paga e assim, a segunda-feira acabou sendo fechadas as portas e é preciso. E é preciso, pois não. Me diga uma coisa, ela teria que ter resolvido quando ela mudou esse contrato, ela poderia ter chamado todo o pessoal que participava, né? E ter perguntado quem queria continuar e quem não quisesse ela devolvesse. Porque ela disse aí que mudou o contrato, ninguém sabe quem é essa pessoa. Já ela já está dizendo que vai alegar aí na justiça que a mulher aí foi vítima, é Rosa, né? Não sei se o nome dela é Rosa. Ela pode ter chamado o pessoal e ter perguntado, né? É o seguinte, vai mudar o contrato, quem quer ficar, quem não quer, quem não quiser devolva o dinheiro, né? Porque isso aí já vem de lá do Piauí, já vem de lá para cá. Aí, eu faço parte dela, ela é quem faz parte, né? Eu acompanho ela, mas qualquer pessoa é um prejuízo grande. Para quem não tem condição, uma pessoa que é empregada doméstica, uma pessoa que vende um salário e já tira do comer para pagar, né? A exemplo de Caicó, a cidade de Jardim de Piranhas, cidade próxima a Caicó, várias pessoas foram também se sentindo lesadas, enganadas pela empresa. Tem pessoas que inclusive quitaram as mortes, não receberam muita gente aqui no local aqui. Mostra para cá o pessoal, Jaime, aqui de Jardim de Piranhas, que se encontram aqui também na delegacia da Polícia Civil em Caicó. Uma das vítimas, você está dando aqui, como é o seu nome? É Jarbas. Jarbas, você mora em Jardim de Piranhas. Aham. Jarbas, você inclusive é uma situação até um pouco mais complicada, quem está pagando também, porque você quitou a sua morte. Quitei. Não recebeu. Sexta-feira passada agora. Ele está aqui, a gente quitou, como tem eu e o outro rapaz. Mostra para cá, mostra para aqui. Mostra aqui. O débito que a gente está... Mostra aqui, Jaime, por favor. 10.830. Olha só aqui, total de 10.830, valor quitado. Inclusive, olha só, dia 28 do 3, né? Só que foi sexta-feira, a gente quitou sexta-feira agora. Aí 28 do 3 era para receber a morte e agora... Mostra para cá. Olha só, essa aqui foi a data prevista para receber a morte. Seria essa data aqui, né? Quer dizer, certamente eles usaram de má fé, porque na realidade, quando vocês quitaram a morte, eles já sabiam que iriam cair fora. Porque agora, no finalzinho do mês de janeiro, eles já tinham na certeza cair fora e arrecadou todo o dinheiro de vocês. Com certeza, eu acho que eles fizeram isso já de propósito, né? Que como eu, você vê aqui muitos trabalhadores, né? A gente paga com o objetivo de alguma coisa, empregar em alguma coisa na frente, né? Mas eu acho que a gente tem que recorrer agora aqui à justiça para ver o que é que eles podem fazer com esse povo, né? Muito bem. Portanto, aí foram várias dezenas de pessoas prejudicadas. Espero que essa situação possa ser resolvida. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.